Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Cacela, eu sou engenheiro eletricista e sou astronomador desde criança. A minha ideia com essas apresentações aqui, basicamente, é trazer para as pessoas um jeito fácil de entender a astronomia, como escolher equipamentos, até onde você pode ir, que tipo de áreas que você tem, que você pode trabalhar ou desenvolver seu conhecimento. Então, basicamente, hoje nós vamos começar pela dúvida maior que existe normalmente entre as pessoas que estão iniciando, que é como escolher um telescópio, como escolher uma montagem que põe o telescópio em cima e guie o telescópio pelo céu. Então, eu vou tentar explicar com muitos detalhes para vocês todo esse tipo de coisa. Então, o nosso trabalho aqui vai, basicamente, começar com uma ideia inicial de o que é luz, o que é lente, o que é espelho. E depois nós vamos entrar, então, nos telescópios propriamente dito, que eu vou ter a oportunidade de mostrar aqui para vocês, aqui no observatório, os tipos de telescópio e para que tipo de aplicações eles têm. Bom, vamos começar tentando explicar para vocês o que é luz. Na realidade, o que nós olhamos como luz, as cores, elas são... Isso, basicamente, é o que nós chamamos de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas podem ter diversos comprimentos de onda. O nosso olho, ele captura num comprimento de onda bem específico, entre 4 mil e 7 mil angstroms. Angstrom é uma medida como um metro, centímetro, só que é muito pequenininho. Então, o que acontece é o seguinte, quando você sai desse alcance de frequências e você vai para frequências maiores, você chega, por exemplo, nas ondas de rádio, onde você vê televisão, rádio, etc. Ou você vai em ondas mais curtas ainda e você vê raio-x, raio-gama. Então, como é que isso funciona? Basicamente, nós temos detectores, como o nosso olho, que são capazes de pegar um determinado range, um determinado alcance dessas frequências. Bom, então, os telescópios que nós vamos mostrar aqui para vocês, eles basicamente têm o seu uso na área visual, ou um pouco estendida no infravermelho, ultravioleta, mas basicamente na área visual. Por que a atmosfera da Terra absorve, ela é opaca em uma série de frequências? Algumas frequências dessas, você tem que construir telescópios especiais, com detectores especiais, que têm que ficar fora da atmosfera, têm que estar aí com satélites artificiais, que são capazes, então, de detectar essas frequências que aqui da Terra a gente não consegue. Bom, então, vamos começar explicando aqui esse fenômeno do telescópio em si, o que é isso e quais são os tipos de telescópio. Os primeiros telescópios, eles foram usados para astronomia por Galileu. E, basicamente, esse telescópio é um telescópio refrator, como o primeiro telescópio que eu tive, e é esse telescópio que eu vou pegar para vocês aqui agora. Esse telescópio aqui foi o primeiro telescópio que eu tive. É um telescópio refrator, que aumenta 30 vezes, e ele é muito parecido com a capacidade do que o Galileu tinha. Mesmo um telescópio desse tamanho, que é feito com lentes, é capaz de mostrar os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as crateras da Lua. E as fases de Vênus, como Galileu, teve a oportunidade de descobrir. Então, você tem um tipo de telescópio, que são telescópios com lentes. Essas lentes, eu não vou explicar aqui exatamente como funciona, quem tiver curiosidade pode pegar um livro de ótica, mas, basicamente, os raios que vêm paralelos, eles podem, através de uma lente, eles podem convergir ou divergir. E a gente faz com isso um telescópio, que, na realidade, um telescópio desse aqui é um telescópio composto, ele tem um pouco mais de duas, tem três lentes aqui dentro. Mas esse telescópio aqui, ele é capaz de aumentar. E ele tem duas características principais. É o quanto ele é capaz de aumentar, tá certo? E o diâmetro dessa lente aqui, que a gente chama de objetiva. Esse lado aqui, a gente chama de ocular, onde a gente põe o olho. Nesse lado aqui, que é como se fosse a ampliação do nosso olho, é o que a gente chama de objetiva. Isaac Newton, porque esses telescópios de lentes são muito difíceis de fazer, caros, até hoje, o Isaac Newton teve uma ideia e inventou um telescópio que usava espelhos. Então, são espelhos curvos, e eles têm uma função muito parecida com as das lentes, com algumas vantagens que a gente vai ver um pouco mais adiante. Existem algumas vantagens e algumas desvantagens. Bom, então, vamos começar agora falando sobre, nesses tipos de telescópios, sobre o telescópio refrator acromático. O que é isso? Basicamente, esse telescópio refrator acromático é o que você encontra aí, desses de preço barato no mercado livre, ou vendendo por aí da TASCO ou da China. Esses telescópios, com lentes que podem ser de plástico ou de vidro, esses telescópios são telescópios que são usados normalmente para iniciantes, mas quando eu falo em iniciantes, são bem iniciantes mesmo. E por que esses telescópios sofrem de qualidade, muita gente desiste de continuar usando telescópios ou estudando astronomia, porque se decepcionam com o que eles veem através da ocular. Isso é causado por diversas causas diferentes. Bom, antes de continuar explicando o telescópio refrator para vocês, eu vou tentar explicar melhor que parâmetros que são importantes quando você considera. Quando você vê um anúncio e alguém diz que o telescópio aumenta X vezes, 200 vezes, 300 vezes, 500 vezes, ou seja lá, qualquer número de vezes que ele coloque, você desconfie tremendamente. Porque, na realidade, o número de vezes que um telescópio aumenta é absolutamente irrelevante. Quer dizer, qualquer telescópio pode aumentar qualquer número de vezes. É uma matéria, é simplesmente a relação entre a distância focal da objetiva e da ocular. Então, se a distância focal, ou seja, o que é distância focal? Imagina que eu estou vendo o Sol aqui, né? Estou vendo raios paralelos e eu pego e jogo a lente aqui na minha frente. Na hora que essa lente vira, o objeto vira um ponto lá embaixo, é porque essa é a distância focal, é onde os raios se juntam. Tá ok? Então, essa distância focal da objetiva, dividido pela distância focal da lente ocular, dá o número de vezes que um telescópio aumenta. Vocês vão ver mais adiante que essa informação realmente, em geral, ela não tem nenhuma relevância. O que é importante no telescópio é isso aqui, ó. É o diâmetro da lente. Por quê? É simples assim. A pupila da gente, quando está num ambiente muito escuro, ela pode atingir, dependendo da idade da pessoa, seis, sete milímetros de diâmetro. Isso é a quantidade, vamos chamar assim, a área que a gente captura de fótons, né? Que vem do espaço, ou que vem de qualquer outro local. Então, o que acontece é o seguinte, isso aqui é como se fosse a minha pupila ficasse com 30 milímetros de diâmetro, em vez de sete. Por que ela fica com 30 milímetros de diâmetro? Ela consegue capturar mais luz, e além de capturar mais luz, existe um outro efeito, que eu não vou entrar agora em muitos detalhes para você, mas que é a resolução. É a capacidade de distinguir dois pontos em termos do ângulo que eles têm. Então, vamos imaginar que eu tenha essas duas canetas aqui. Se eu ficar a uma distância muito grande, elas vão parecer que são uma só. Quando eu ficar a uma distância menor, eu consigo ver que são duas separadas. Dependendo do telescópio e do diâmetro, então observe só o seguinte, se esse telescópio de 30 milímetros, eu botar para ele aumentar 200 vezes, eu vou ver essas estrelas afastadas, porém um grande borrão aqui. Eu não vou distinguir uma da outra. Mesmo ele aumentando 200 vezes isso, é uma relação que depende do diâmetro. Com telescópios com um diâmetro maior, eu consigo distinguir essas duas canetas a uma distância maior. Ou seja, estrelas, né? No meu caso. Ou, por exemplo, detalhes na Lua, ou detalhes em planetas e assim por diante. Então, basicamente, se vocês olharem um telescópio que tem um diâmetro grande, esse telescópio tende a ser melhor do que um telescópio de diâmetro pequeno. Vocês vão ver que tem alguns detalhes que fazem com que a história não seja exatamente essa, mas em geral, você pode tomar isso como verdade, porque em geral é. Então, um telescópio refrator, nós temos de vários tipos. Então, nós temos um telescópio refrator como esse aqui, que é um telescópio simplesinho. Nós temos também um telescópio refrator, que foi, eu vou mostrar aqui para vocês, o meu segundo telescópio, que foi esse aqui, tá certo? Que vocês podem ver aqui. Esse telescópio é um telescópio de 60 milímetros de diâmetro e que aumenta até 60 vezes. Com um telescópio desse tamanho, você também consegue ver a mesma coisa que você via nos de 30 milímetros, só que com mais nitidez. Qual que é o problema desse tipo de telescópio? Eu vou mostrar para vocês o terceiro telescópio acromático que eu tenho aqui, que é um gigante. Vocês podem ver aqui, esse telescópio que vocês estão vendo enorme e branco aqui em cima, ele é um telescópio de diâmetro de 150 milímetros e ele é um refrator acromático. Qual que é o problema desse tipo de telescópio? Em geral, esses telescópios servem apenas para observação visual. Então, por quê? Porque eles têm o que a gente chama de aberração cromática. Essa aberração cromática, ela ocorre pelo seguinte, porque essas lentes, elas não são capazes de desviar a todos os comprimentos de luz no mesmo ângulo. Então, por conta disso, aparece um borrão em objetos brilhantes. Então, se você olha a Lua, ela aparece amarelada de um lado, meio azulada de outro. As estrelas parecem multicolores. E isso, na realidade, não existe. Isso aí é simplesmente um artefato do telescópio. Você poderia até usar alguns filtros, caso você queira tirar imagens, CCD, etc. Que você pode usar filtros nesse tipo de telescópio para tentar reduzir um pouco isso. Por conta disso, esses telescópios são baratos. Então, apesar de eles terem um visual muito bonito para aglomerados abertos, nebulosas, por causa da abertura, eles são telescópios baratos. Então, esse telescópio é alguma coisa tipo 500 dólares, 600 dólares nos Estados Unidos. Então, basicamente, eu mostrei para vocês aí o uso desses telescópios refratores. A gente podia comparar telescópios que são como automóveis em alguma medida. Então, por exemplo, que nem você tem, para se deslocar de um local para o outro, você tem caminhões, você pode usar caminhão para levar carga, você pode levar, você pode pegar um automóvel para correr, você pode pegar um automóvel que seja confortável. Ou seja, você tem diversos usos diferentes, tem um para você ir para o trabalho toda hora, quer dizer, tem que ser um econômico, pequeno. Então, os telescópios funcionam de forma bastante similar. Vocês podem achar estranho por que vão ter tantos telescópios aqui no observatório. Não é porque eu fico olhando em todos eles, é porque cada um serve para uma determinada aplicação. Cada um serve para uma aplicação de uma forma melhor do que o outro. Os preços deles são variados por conta disso, dependendo do tipo de uso que você vai dar. Então, basicamente, o telescópio refrator acromático, ele só deveria ser comprado por alguém que é muito iniciante, ou, se você tiver outros telescópios, e você gostar apenas de observação visual, você pode comprar um telescópio grande desse, que aqui no Brasil é difícil de achar no mercado livre, mas você pode importar, porque esses telescópios, inclusive, eles estão basicamente dentro da cota. Então, esse telescópio aqui eu trouxe dentro da cota de uma viagem internacional, porque ele custou em torno de 500 dólares. Então, basicamente, esses telescópios refratores, eles devem ser evitados em geral. A não ser que você queira dar para uma criança de oito anos, de dez anos. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente ainda tem uma solução um pouco melhor do que essa. Bom, vamos agora para os telescópios de... Antes de ir para os telescópios de espelhos, deixa eu mostrar para vocês um tipo de telescópio especial refrator. Esse telescópio especial chama refrator apocromático. Existe um tipo mais barato, que eles chamam de ED, e tem um LAPO, que é um tripleto ou quadripleto, que são três lentes na objetiva. E esses telescópios são telescópios especiais. E porque eles são especiais, eles são muito caros para a abertura que eles oferecem. Então, esse que vocês estão vendo bem atrás aqui de mim, é um deles. Esse telescópio tem apenas 100 milímetros de abertura, mas é um apocromático. Esse telescópio, qual é o uso dele? Basicamente, ele é para a observação visual de planetas, que fica muito bonito, realmente. Você pode puxar aumentos muito grandes, porque a qualidade da lente é muito grande, ela não sofre de aberração cromática. Então, o que acontece? Você não tem problema, as estrelas são pontos, e você não tem problema de coloração. Ou seja, as cores que você vê são as cores reais. Então, você vê uma estrela vermelha, ela parece vermelha como o farol de um carro. Você vê estrelas azuis, amarelas. Então, aglomerados abertos são bonitos. Quando você vê a lua, a imagem é perfeita. E assim vai. Bom, esse tipo de telescópio também é muito utilizado para o que a gente chama de campo largo, fotografia em campo largo, wide field em inglês. Esse tipo de fotografia em campo largo, ele é usado basicamente porque você vai jogar um telescópio desse que vai ocupar uma grande área do céu, varia em torno de um grau, a três, quatro graus, dependendo da distância focal do telescópio, de como ele é arranjado. E as imagens são excelentes, ele tem, a imagem é plana, porque uma coisa que acontece com telescópios quando você tira imagem, é que às vezes as imagens são distorcidas. Então, por mais que você olhe as estrelas e pense que elas estão bonitinhas, na realidade, aquilo ali não é exatamente o que parece. Elas estão distorcidas, ou seja, a distância entre elas não é aquela que aparece na foto. Ela é um pouco maior nas bordas do que é de verdade. Então, esse tipo de telescópio, você consegue comprar lentes que ele faz com que a imagem seja proporcional, perfeita. Então, ele é muito usado para wide field. Qual que é o problema dele para você usar para fotografias de deep sky, por exemplo, que não seja um wide field? Você pode tentar tirar, porque o limite de resolução dele normalmente é da ordem, ou melhor, do que o céu que a gente tem em termos de sim. O que é sim? Sim, basicamente, é o seguinte. Quando você pega um telescópio e olha através dele, muitas vezes o céu parece embaçado e você não consegue foco. Não é porque o telescópio tem qualquer defeito. é porque a atmosfera cria turbulências e a estrela parece uma bola, assim, como se estivesse sambando, como se estivesse pegando fogo. Esse tipo de coisa, normalmente, é detectado com telescópios de 15 centímetros de diâmetro em diante. E com telescópios maiores, 25, 30 centímetros, isso é bem perceptível. Então, quando você olha um planeta, é muito comum uma pessoa olhar um planeta num telescópio grande e olhar e dizer assim, nossa, mas a imagem é muito pior do que nesse telescópio pequenininho. Na realidade, isso é só uma ilusão de ótica. O telescópio pequeno, ele tem uma resolução menor, o que dá para você a ilusão de que o céu está mais estável. Bom, então, esse telescópio, que é um apocromático, esse telescópio, ele deve ser usado, basicamente, para quem quer tirar fotografia de wide field, quem tem dinheiro, porque esses telescópios são caros, eles começam custando tipo 1.500, 2.000 dólares, esse aqui também eu trouxe, paguei um imposto tremendo lá dos Estados Unidos, esse eu trouxe, acho que foi da Inglaterra, e esses telescópios são muito caros, então, por causa dos impostos aqui no Brasil, você trazer esse tipo de equipamento acaba saindo muito caro, mas hoje em dia, você tem algumas lojas tipo o armazém do telescópio, a telescopios.com.br, você tem algumas lojas que tem esse tipo de telescópio e os preços hoje são da ordem de 5, 6 mil reais, alguma coisa assim. Bom, bom, então vamos sair aqui dos telescópios refratores e vamos entrar agora no mundo dos telescópios refletores. O telescópio refletor mais simples que a gente tem é um telescópio que a gente chama de newtoniano. O telescópio newtoniano, que foi um modelo inventado lá pelo Isaac Newton, ele basicamente é um espelho, tá certo? Na base, e lá em cima você tem um outro espelho que reflete para o lado e você pode botar o olho. Por causa disso, esse telescópio tem o que a gente chama de uma obstrução, né? Então, quer dizer, quando você pega um telescópio refrator, a lente é aberta, não tem nada no meio. Quando você pega um telescópio refletor desse tipo newtoniano, você vê que tem um espelho no meio, então é como se tivesse um buraco preto no meio. Isso, na realidade, afeta a imagem de forma muito marginal, a não ser que a sua obstrução seja gigantesca. Isso é contraintuitivo, mas vocês podem ter uma ideia de quanto um telescópio captura mais luz do que o outro pela área. Então, não é o diâmetro, é o quadrado. Então, por exemplo, um telescópio de 15 centímetros, ele tem uma área de 225. E um telescópio de 10 tem uma área de 100. Isso significa que de 15 centímetros, ele, na realidade, ele pega 2.25 vezes mais luz do que um de 10. Então, no final das contas, aquilo que parecia 50% é bem mais. Então, a quantidade de luz que um telescópio pega com o diâmetro, ela aumenta de forma ao quadrado, de acordo com a área. Está ok? Então, seria a área do círculo. A obstrução, vocês podem fazer essa conta aí, se quiserem, de curiosidade, vocês vão ver que a obstrução afeta muito pouco a área total. Bom, mas o fato é que esses telescópios newtonianos, eles servem para quê? Eles servem para observação visual ou servem para fotografia de campo estreito. Por quê? Porque, na realidade, eles sofrem de algumas distorções que são meio incômodas, que a gente chama de coma. Essa distorção é que, no centro, a estrela parece uma bolinha, mas nas bordas ela parece um cometa meio fora de foco. Então, esse tipo de coisa, você tem lentes corretoras que melhoram, então eu tenho uma lente corretora que transforma o meu telescópio refletor que eu vou mostrar para vocês aqui em um telescópio que não tem aberração de coma. E esses telescópios, você tem dois tipos de montagem que você pode usar. Você pode usar as montagens eu vou falar depois, mas aqui vale a pena eu só mencionar. Você pode usar esses telescópios com uma montagem dobsoniana que a gente chama, ou seja, é aquela que é manual mesmo. Você pega o telescópio que vai levando na mão, é fácil de transportar e você simplesmente não acompanha a estrela, então você vai olhar a estrela e de repente ela vai sumir do campo ou objeto que você está vendo. Já as montagens equatoriais, elas permitem que você guie, que a rotação da Terra seja modelada de tal forma que você consegue fazer com que a estrela pareça estática no campo de visão. Essas montagens, que eu vou explicar um pouco depois para vocês, elas são mais sofisticadas e são um pouco mais caras, né? Então, se o teu negócio é observação visual, esquece refrator. Vai num dobsoniano, compra o maior que você puder porque o diâmetro aqui conta, então, obviamente que eu estou falando aqui de deep sky, esse tipo de coisa. Se você quer ver a Lua, se você quer ver objetos brilhantes como a Lua, como os planetas, a qualidade do espelho vai fazer diferença. Por quê? Porque em objetos muito brilhantes, mesmo um telescópio pequeno, ele vai conseguir pegar a quantidade de luz suficiente para você ver. Então, na realidade, como eu estava dizendo antes, vocês têm que tomar cuidado para o tipo de uso que você vai dar. Então, o telescópio newtoniano, ele pode ser usado para ver planetas, é muito bom, com certeza, mas ele não tem a mesma qualidade que um apocromático. aí vai depender da situação do céu. Se o seu sim, a qualidade do céu na sua cidade, do seu local for muito ruim, muito provavelmente um refletor grande vai botar imagens muito ruins. Mas se o sim for bom, aí não tem apocromático que vai conseguir competir, porque a resolução de um telescópio maior vai ser nítida, quando você colocar o olho na ocular. então eu vou mostrar para vocês aqui agora um outro telescópio que eu tenho, que basicamente é o maior telescópio que tem aqui no observatório, e esse telescópio é um refletor newtoniano que vocês podem ver aqui, tá certo? Isso aqui é o espelho lá embaixo, o espelho tem meio metro de diâmetro, e esse telescópio é um telescópio refletor newtoniano, é o maior telescópio que eu tenho aqui, ele é usado basicamente para fotografia de céu profundo, medir ocultações de estrelas, depois eu falo sobre essas coisas para vocês, e além de medir ocultação de estrelas, espectroscopia, que é um assunto que eu pretendo abordar em outras palestras para vocês, explicar como que a gente entra nesse mundo mágico da astrofísica, algo que vai além da fotografia bonita ou da simples observação visual. Bom, esse telescópio newtoniano você pode fazer, se você é daqueles que é um sujeito que tem talento talento para montar, você pode fazer como eu fiz aqui, esse telescópio foi todo montado aqui, eu comprei os espelhos e esse telescópio foi montado aqui com estruturas de alumínio, tá certo? É, numa estrutura que a gente chama de serrurier, então essa estrutura serrurier ela é, ela basicamente ela faz com que o meio do telescópio tenha o mesmo peso na frente e atrás para a distorção, para a inclinação, distorção de peso do telescópio ser equivalente conforme ele anda pelo céu. Então, basicamente, a gente sabe, os newtonianos são telescópios baratos, você pode encontrar naquelas lojas que eu falei ou no mercado livre ou alguma coisa similar, você pode encontrar esses telescópios e eles são baratos. eu, na prática, eu aconselharia a se comprar telescópios entre 20 e 25 centímetros. A diferença da observação visual desses telescópios para os menores é absolutamente absurda. Então, eu realmente recomendo de preferência um de 25 centímetros porque ele ainda é portátil e ele é sensacional para você observar. Os 20 centímetros são aceitáveis, menos do que isso, sinceramente, você sofre e eu, sinceramente, acho que não vale a pena. Então, a menos que você tenha um uso muito específico, é melhor investir, mesmo que você tenha uma criança, um filho, é melhor investir num telescópio de 20 centímetros porque a pessoa vai ficar impressionada com o que ela vai ver do que simplesmente gastar o dinheiro numa luneta dessas que vende no mercado livre de 200, 300, 500 reais que não são tão mais baratas assim e realmente as imagens, os resultados são horrorosos para ser otimista. Bom, agora vamos para o outro tipo de telescópio aqui que é o que a gente chama de Schmidt-Cassegrain. Esse telescópio, ele é um híbrido. Ele é um telescópio que além de lentes, além de espelhos, ele tem lente corretora. Por quê? Porque o espelho do telescópio Newton é parabólico. Esse tipo de espelho para você fazer industrialmente é muito difícil. tanto é que hoje em dia, basicamente, a maioria é feita ainda manualmente ou com instrumentos caseiros. Então, basicamente, por conta disso, por conta disso, você tem industrialmente, mais ou menos na década de 80, 70 e diante, é usado um tipo de telescópio chamado Schmidt-Cassegrain que é uma espécie de faz tudo. Ele faz tudo não tão bem, mas faz razoavelmente bem quase tudo. Ele tem uma distância focal muito longa, então ele é um telescópio F10. Então, só revendo aqui as distâncias focais dos telescópios que eu mostrei para vocês, o meu telescópio refletor newtoniano é F4.1. Então, ele é um telescópio muito rápido, ou seja, o diâmetro dele é 50 centímetros, mas a distância focal dele é só 2 metros e pouco. É 4 vezes. Você pega esse telescópio que vocês estão vendo aqui atrás, que é o apocromático, esse telescópio é F6, que é rápido para um refrator, só que esse aqui está convertido ainda para F4.8 através de um redutor especial. Então, ele fica um telescópio realmente rápido para refratores, isso você só consegue fazer com apocromáticos. Com telescópios refratores acromáticos, ficaria simplesmente horrível a imagem. Então, os telescópios acromáticos para tentar reduzir essa aberração, eles têm um F mais longo. esse, aquele grande que eu mostrei de 15 centímetros para vocês, ele tem F6, o que é muito rápido para esse tipo de telescópio porque as lentes dele são ED, ele é um telescópio um pouco diferente, a lente é um pouco especial. Normalmente, os acromáticos são F8, F9, F10 e em diante, até F15, porque aí, com F15, você já nem vê mais aberração acromática, só que o aumento ficaria tão grande que os campos ficam muito estreitos quando você olha. Bom, então, esse telescópio de Schmidt-Cassegrain, ele tem um foco normalmente F10, existem algumas versões que eram fabricadas pela MIDE, que era F6.3, mas o nativo é F10 ou F11 e você pode, através de redutores, transformar ele em F6 e até F3. Só que, obviamente, o campo do F3 é bem estreito, porque ele serve só para astrofotografia, mas só com CCDs muito estreitos, porque ele não consegue corrigir as aberrações e nem tem abertura suficiente para capturar a luz e fica com o que a gente chama de vinhete, que é o seguinte, você mete o olho no telescópio e a borda fica escura, só a parte central que fica brilhante. bom, então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns SCTs que eu tenho aqui. Então, esse primeiro SCT que vocês veem aqui é um C14. Esse telescópio é um telescópio de 14 polegadas, 35 centímetros de diâmetro, está certo? E ele é um dos maiores SCTs que existem. Esse telescópio é F11 com uma distância focal de 4 metros, então vocês veem que ele tem aqui um metro de tamanho, mas é equivalente até 4 metros de comprimento, se fosse uma lente normal. O outro que vocês veem aqui é um SCT de 10 polegadas da mídia. Esse é F10, então ele tem uma distância focal de 2 metros e meio. Tá ok? Esse tipo de telescópio serve para muitas coisas. Então, poxa, aumentei sem querer aqui. Esse telescópio serve para muitas coisas, como observações visuais, como imagens com CCD. Quais são os problemas deles? Basicamente, vocês podem ver aqui no C14, deixa eu tentar mostrar de perto, que a obstrução é enorme, tá vendo? Ela é grande. Então, essa obstrução, ela cria problemas para você observar planetas com nitidez, ou você separar estrelas. Então, o equivalente, se você tivesse um refrator muito bom, ele teria o equivalente, você com um telescópio de 35 centímetros, eu acho que um refrator em torno de 20, 25 centímetros seria o equivalente em termos de resolução a um telescópio desse de 35. Mas observa que não tem telescópio de 10 centímetros que consegue competir com um telescópio desse. Exatamente por isso é que muitas das melhores fotografias que são tiradas de planetas são tiradas com esses telescópios e não com apocromáticos que seriam muito caros. Então, aqui a gente vê, como eu disse para vocês, esse telescópio da mídia é um SCT de 10 polegadas, que é o telescópio, se vocês fossem me perguntar, se eu dissesse assim, olha, eu tenho dinheiro para comprar um único telescópio, qual telescópio eu compraria? Eu não tenho dúvida de dizer que seria esse SCT de 10 polegadas, que é, acho que é o melhor telescópio que eu já tive em termos de versatilidade. Por quê? Porque ele faz tudo, você observa com ele muito bem, você pode fazer trabalhos científicos com ele. Então, o que acontece? Esse telescópio não é, assim, hoje em dia a mídia está fazendo ele mais caro, mas esse telescópio não é muito caro, ele é o maior telescópio que você consegue trazer num avião, a caixa é grande, eu diria que é mais ou menos uma vez e meia o tamanho de uma mala, e você pagando imposto, na época que, se eu não me engano, quando eu comprei, eu acredito que foi 2 mil dólares, então a gente está falando de um imposto de 750 dólares, que não é um imposto, assim, gigantesco se você for trazer por avião, porque se você for mandar pedir, aí a coisa fica mais feia, mas por avião você paga o imposto e sai em torno de 750 dólares, que eu acho que é um imposto muito razoável, 2 mil menos 1.500, menos 500 dá 1.500, divido por 2, 750. agora você tem um terceiro tipo de telescópio, esse telescópio, vamos chamar assim, ele é um pouco mais estranho, ele chama Richey Cretchen, é esse telescópio aqui, que vocês podem ver, então esse telescópio, ele tem uma obstrução aqui, que vocês podem ver aqui, que ela é gigantesca, tá certo? Só que o que acontece com esse tipo de telescópio, que é um trastube, é um carbono, ele é de carbono, é um trastube, esse cara aí, ele tira imagens do céu perfeitas, então se o que você quer fazer, é tirar imagens do céu em CCDs, esse é o telescópio, tá certo? Então é o seguinte, só que esses telescópios, eram caríssimos, até alguns anos atrás, um telescópio desse, há alguns anos atrás, custaria 10 mil dólares, mas graças a manufatura na China, essa realidade mudou, e hoje, você traz um telescópio desse, um pouco mais caro do que um SCT daquele de 10 polegadas, ele é um F8, eu já comprei com um pequeno redutor que transforma ele em F6, e as imagens dele são maravilhosas, vocês podem vê-las, se vocês entrarem no www.astrobin.com e procurar o meu nome, Paulo Cacela, vocês vão ver as imagens que eu fiz com esse telescópio lá, e vocês vão ver que ela é sensacional. Também quem tiver curiosidade de ver o meu site, na internet, ele escreve dogshaven, D-O-G-S-H-E-A-V-E-N . Tachyonweb, T-A-C-H-Y-O-N-W-E-B .com, .net, desculpe. Nesse meu site, vocês podem ver um monte de coisa que eu faço de várias áreas, e eu pretendo agora botar algumas aulas aqui para vocês para tentar ensinar para vocês toda essa coisa de astronomia, todos esses usos dos telescópios e como aplicar isso em ciência, ensinar um pouco sobre a parte científica da astronomia, Então, basicamente, agora eu vou mostrar para vocês o último tipo de telescópio que eu tenho aqui, que é um telescópio bem especializado. Esse telescópio serve só para quê? Para ver o Sol, mais nada. Então é o seguinte, vocês observem aqui esse telescópio amarelo que está aqui em cima, está certo? Esse telescópio é um telescópio solar. Vocês lembram que eu falei que a luz visível é de 4.000 a 7.000 angstrom, de comprimento de onda. Pois é, esse telescópio ele só enxerga a luz em quase uma única frequência, 65, 63, 2, e com range de meio para lá, meio para cá. O que é isso? É uma linha que a gente chama de H-alfa. Eu vou explicar isso quando eu falar sobre as linhas de hidrogênio. Esse telescópio especificamente é o único telescópio, o único tipo de telescópio que você pode botar o olho nele sem ficar cego. Qualquer outro telescópio que você pegar e olhar para o Sol, a chance de você perder sua vista é muito alta. Para vocês terem uma ideia, com aquele refletor de 50 centímetros, quando eu olho a Lua já não dá para ver. Você tem que botar um filtro porque senão o olho machuca. Tamanho, o brilho que fica, vocês imaginem o Sol, o que aconteceria com o olho do cidadão. Então, o telescópio é uma coisa que é perigosa para crianças. Então, vocês têm que tomar cuidado, não pode deixar a criança mexendo sozinha, principalmente se o Sol estiver aparecendo. Porque, por curiosidade, a criança pode tentar olhar o Sol e isso pode danificar permanentemente a visão. Bom, vamos agora, nessa parte, eu queria aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre as montagens. Então, porque um telescópio você não vai segurar ele na mão. Então, todos esses telescópios que eu mostrei para vocês, não dá para o sujeito ficar segurando na mão. Ele tem que, de alguma forma, botar em algum equipamento. A montagem mais barata que tem é o que a gente chama de Altazimutal. Altazimutal é essa aqui desse meu telescópio que vocês veem aqui, que é do meu telescópio antigo. Esse meu, quando eu tinha lá há 13 anos. Essa montagem Altazimutal eu altamente não recomendo para observações astronômicas. Então, essas montagens, isso indica, inclusive, que o telescópio é barato e de má qualidade. Essas montagens, elas, basicamente, elas não seguem o objeto e você vai olhar, vai passar para uma outra, veja, o objeto já andou, quer dizer, a Terra já girou e o objeto já foi embora. Então, o que acontece? Em função disso, a gente deveria usar montagens que a gente chama de equatoriais. A gente chama de montagem equatorial a montagem que segue as estrelas do céu, ou melhor, que segue a rotação da Terra. Vamos começar explicando para vocês a lógica disso. A lógica é a seguinte, vocês observem, vamos ver essa montagem equatorial que eu tenho aqui, tá certo? Vocês podem observar, vocês veem claramente que há uma inclinação aqui, essa inclinação que vocês estão vendo aqui é exatamente a latitude do lugar que eu estou. Então, se você está a 40 graus de latitude, a inclinação vai ser 40 graus. E se você está a 10, vai ser 10. Então, isso é uma coisa ajustável na mão. Além disso, ele aponta, essa inclinação aponta exatamente para a direção, no caso aqui, nós que vivemos no hemisfério sul, ele aponta exatamente para o hemisfério sul, no céu, tá? Não é o da bússola. Então, é o seguinte, cuidado, porque não esqueça que o polo magnético da Terra, ele não fica no polo geográfico. Então, em cada lugar, essa declinação magnética, inclusive, muda ano a ano, ela é diferente. Então, você usar uma bússola para saber qual é o norte geográfico não vai funcionar, a não ser que você tenha uma noção de qual a declinação magnética da sua posição geográfica. Aqui em Brasília, hoje, é alguma coisa tipo 20 graus ou qualquer coisa, então, vocês veem que a distância é grande. Bom, então, esse telescópio é apontado, todas as montagens equatoriais aqui no observatório, elas estão apontadas para o mesmo lugar no céu. De tal forma que quando esse telescópio gira dessa forma aqui, é meio pesado, mas vocês podem ver, ele quando gira assim, ele está seguindo as estrelas no céu. Quando ele gira nesse formato aqui, nesse aqui, aí ele está alterando a declinação, ou seja, a latitude, é como se fosse uma latitude no céu. Para explicar melhor para vocês como isso funciona, é mais ou menos assim. Acho que a maioria de vocês sabe como é que é um mapa do mundo e que você tem latitude e longitude. Está certo? Então, é o seguinte, o céu é mapeado exatamente igual, não tem diferença. Só que a gente chama, no caso, a latitude, a gente chama de declinação e a longitude a gente chama de ascensão reta. Então, os nomes são diferentes, mas a ideia é exatamente igual. Então, esses telescópios, eles tendem a seguir em ascensão reta numa determinada declinação, ou seja, você fixa o telescópio no céu e, numa estrela, a declinação da estrela e a ascensão reta ela é fixa. Mas, como a Terra gira, aquela ascensão reta vai mudando de lugar conforme o tempo vai passando. e por isso o telescópio vai girando. Então, eu vou mostrar para vocês os tipos de montagens equatoriais que a gente tem aqui desde as mais simples até as mais complexas. Então, essa aqui que vocês estão vendo é uma montagem AZ-EQ6 da Skywatcher. É uma montagem excelente. Essa montagem ela foi comprada aqui no Brasil no armazém do telescópio. Essa montagem ela basicamente ela aguenta até um telescópio olha, eu tentei o de 10 polegadas mas eu acho que é meio no limite para ela aqui. Eu diria um telescópio de 8 polegadas para baixo ela aguenta bem. E ela é uma excelente montagem. Assim, ela pode ser usada para você tirar a imagem de CCD ela tem autoguiagem ela tem PEC, né? PEC é aquela correção porque como você na hora que você gira as engrenagens essas engrenagens elas não têm elas têm o que a gente chama de erro periódico, né? Então esse erro ela vai e vem vai e vem como uma sanfona e essa montagem ela consegue corrigir isso, né? Se você olhar o céu e ficar marcando direitinho lá ela consegue corrigir isso de tal forma que o tracking ou seja a forma com que ela segue uma estrela fica bem precisa obviamente que para a observação visual ela funciona perfeitamente e não tem nenhum problema. Você tem uma outra montagem que você tem aqui é essa aqui que vocês estão vendo que chama CGE essa montagem é uma montagem que aceita telescópios até aquele de 35 centímetros aguenta aí 20, 25 quilos então é uma montagem robusta também com todas essas capacidades que eu acabei de falar para vocês a montagem seguinte que eu tenho aqui é uma G11 é uma Losmande que é essa que vocês estão vendo aqui é uma Losmande G11 essa montagem é uma montagem excelente também trouxe os Estados Unidos essa aqui o imposto é um pouco mais pesado mas é essas coisas não são que nem automóveis você compra uma vez e é para a vida inteira então se você perceber bem quanto que você gasta num carro você vai ver que provavelmente quase tudo que eu tenho aqui dá para comprar com isso então a montagem não chega a ser assim um absurdo ela era em torno de 3 mil dólares você paga um imposto mais pesado para isso aí eu trouxe essa montagem há muitos anos já é uma montagem excelente e ela como a CGE e a ZQ6 eu diria para vocês que ela aguenta uma distância focal alguma coisa em torno de 2 mil milímetros ela aguenta bem com autoguiagem então acima de 2 mil milímetros começa a ficar difícil a gente tem que ter uma montagem um pouquinho melhor e aí a gente vem para outra montagem com outra qualidade que é essa aqui que eu já tinha mostrado para vocês que é a EQ8 também chamada HDX110 nos Estados Unidos da Orion então essa montagem também é da Skywatcher e essa montagem ela é uma montagem de uma precisão muito grande então ela a diferença dela para uma ZQ6 é muito grande ela é melhor do que uma Lousmand e uma CGE então ela é quase uma Paramount então assim a qualidade dela é excelente o único defeito que eu diria das montagens Skywatchers é que ela não tem uma porta serial dedicada externa então você tem que usar uma serial conectada no 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 controle no controle manual ou arrancar o controle manual ligado direto no telescópio eu considero isso uma inconveniência eu acho que o o esquema da G11 que tem duas seriais era muito mais interessante porque facilita você poder usar simultaneamente o controle manual e usar o o computador para para mexer com isso né bom e aí você tem finalmente a última montagem aqui essa montagem é só para demonstrar para vocês é a que aguenta aqui o telescópio de 50 centímetros essa montagem chama Cronos né então esse tipo de essa montagem essa aí é uma montagem profissional isso aí não é montagem que vende para astronomador não por acaso eu tenho ela aqui porque eu desenvolvo software para ela né então eu tenho esse protótipo aqui comigo e essa montagem ela diferente das outras aqui esqueci de falar que a Ecke 8 aqui aguenta aqui 30 40 quilos tranquilamente é vocês podem até ver pelos pesos aqui ó que eu estou com 3 pesos de 10 quilos né então esse aqui já está com 30 quilos bom aí essa montagem no caso a Cronos aí a coisa é mais é outro padrão porque enquanto essas montagens a gente mede em quilos que elas aguentam tá certo mas vocês observem que todas elas têm um contrapeso a Cronos não tem contrapeso então observa aqui como é que é o negócio eu vou até ligar ela aqui para vocês verem como é que é que aí eu vou tentar mexer apesar do observatório tá tá fechado eu acho que eu consigo fazer ela mover um pouco aqui para vocês verem como é que é então o que que acontece aqui ó então essa montagem olha só quer ver ó essa montagem ela ela não tem contrapeso tá ok então justamente por ela não ter contrapeso é que ela aguenta na realidade ela não tem uma quantidade de quilos que ela realmente aguenta ela aguenta um peso diferencial de 200 quilos o que que significa isso significa que se eu colocar um contrapeso nela se eu colocar um contrapeso ela aguenta que eu coloque 200 quilos de equipamento em cima do telescópio que pode pesar uma tonelada ele pode botar 200 quilos de equipamento e o telescópio continua funcionando tracking sem fazer nenhum tipo de ajuste porque essas montagens equatoriais aqui elas tem essa chatice toda vez que você vai mexer em alguma coisa aqui você tem que ajustar esses pesos aqui porque senão ela pode o ganho diferencial que ela tem é muito baixo agora essa montagem aqui é 8 ela aguenta muito mais do que a Z11 a CGE e a ZQ6 e se eu deixar ela aqui com uma diferença de peso de 5 quilos ela continua funcionando as outras ali qualquer um quilo a mais um quilo a menos ela para de funcionar então eu fiz aqui esse resumo para vocês foi um primeiro resumo caso vocês tenham perguntas vocês podem botar eu vou tentar botar esse filme no Youtube caso vocês tenham perguntas vocês podem botar e que eu vou tentar no próximo na próxima aula que eu vou tentar fazer sobre espectroscopia explicando para vocês como que os espectroscópios funcionam etc aí eu respondo essas perguntas também vou pretendo fazer uma aula aqui para vocês de CCDs que eu tenho alguns aqui CCDs tirar fotografia com máquina fotográfica ou filmar o céu seja lá o que for eu vou tentar eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível para tentar orientar as pessoas no sentido de quando elas quiserem adquirir os equipamentos então só tentando fazer um resumo aqui do que eu falei com vocês eu diria para vocês o seguinte que basicamente o ponto central quando você vai escolher um telescópio é você saber para que você quer e você tem que ver quanto dinheiro você tem tá certo e você então pode tentar desenhar da seguinte forma se o objetivo é dar um telescópio para uma criança caso você tenha o recurso e a disponibilidade física de tamanho eu recomendaria um telescópio de 20 centímetros de diâmetro a 20 a 25 um dobsoniano por exemplo que é o mais barato a gente está falando de alguma coisa na ordem de dois mil reais mil e poucos reais você comprar esse telescópio de 300 reais é só para garantir que o seu filho não vai ter interesse nessa área porque esses telescópios não servem para absolutamente nada você vai ver muito pouca coisa tudo muito difícil as imagens são horrorosas e aí a sensação que você tem é que não tem nada de interessante para ser feito nisso caso você queira tirar fotografias do céu caso você queira tirar fotografias do céu com câmeras tipo DSLR umas câmeras tipo Canon dessas aí ou outras eu acredito que qualquer desses telescópios aqui que vocês viram tirando os refratores acromáticos eles atendem em uma medida o que o que vocês desejariam o melhor telescópio disparado para tirar fotografia do céu é o Hitchcock ele é muito melhor do que os outros por quê? porque os apocromáticos de aberturas equivalentes são absurdamente caros então para você tirar fotografias do céu que são legais você vai precisar ou de um apocromático ou de um Hitchcock só que os apocromáticos eles estão limitados a wide field porque se você não se você não quiser fazer um wide field você está condenado a fazer 20 horas de exposição sei lá quantas horas então se você é daqueles caras que tem paciência para ficar durante 3, 4, 5 noites tirando fotografia do mesmo objeto e juntando as imagens e tal um apocromático pode ser útil para você agora se você for que nem eu que não tem muita paciência para esse tipo de coisa então o Hitchcock é disparado melhor porque por causa da abertura dele você consegue realmente você consegue chegar com imagens sensacionais de campos que não são tão largos assim mas são imagens muito bonitas que vocês podem ver na internet basicamente hoje em dia praticamente todos os telescópios profissionais grandes são o Hitchcock bom é caso você queira observação visual eu iria num dobsoniano o maior que você puder o teu dinheiro e o teu carro seja o que for comportar porque o diâmetro do telescópio é o que conta então é o seguinte isso aí tem muita muita discussão na internet porque essas coisas são que nem time de futebol mas eu vou dizer para vocês baseado na minha experiência que é longa nessa área e eu não tenho preferência vocês veem que eu tenho telescópio de todo tipo eu não tenho preferência do telescópio A ou do B mas eu diria para vocês o seguinte não tem nada que compara com a abertura o diâmetro da objetiva isso é a medida mais importante em um telescópio a não ser que você tenha um uso muito específico para ele se você não tem um uso específico a abertura vai dominar o que você vai fazer então para a observação visual isso faz uma diferença tremenda enorme e para observações de objetos distantes da terra isso também faz uma diferença porque diminui muito o tempo de exposição tá certo e bom antes de ir embora aqui talvez valha a pena que ainda tem 50 minutos eu imaginei que fosse uma hora de vídeo eu imaginei mostrar aqui para vocês uma parte aqui da biblioteca do observatório porque dá uma ideia para vocês de que livros e coisas que vocês podem comprar então deixa eu abrir aqui deixa eu virar tá ok então vocês veem aqui em cima então você tem aqui uma série de livros aqui eu tenho muitos livros clássicos né então a maioria deles é disparado em inglês né eu recomendo especialmente esses Birmingham Celeste é o handbook hoje isso aí é muito barato você consegue trazer pela Amazon hoje você compra por 30 dólares os três livros aí e são livros sensacionais que contam a história o problema é que é em inglês né então vocês podem observar que a maioria dos livros aqui é em inglês porque em português a gente não tem quase nada o que a gente tem são o que eu tenho aqui são basicamente aqueles livros do Ronaldo Mourão e tal mas são livros que assim eles na minha opinião né assim olhando 10 de criança são muito confusos a gente não consegue entender direito o que é o negócio você não entende as capacidades dos telescópios você não entende na prática como é que funciona assim de uma forma geral eu nunca vi nenhum livro em português tirando dos portugueses que são excelentes deixa eu ver aqui o que eu acho aqui é deixa eu ver esse aqui por exemplo Telescópios do Guilherme de Almeida pô é um livro sensacional é tudo em português só que é de Portugal esses livros não são especialmente baratos eu tenho todos aqui do Pedro Ré do Pedro de Almeida são livros excelentes e com esses livros aqui vocês podem ir muito mais fundo do que eu tentei explicar aqui que eles vão no detalhe agora livro em português feito aqui no Brasil eu não me recordo de nenhum assim que seja comparável a esses a esses estrangeiros o melhor que eu acho que tem aqui no Brasil que eu vi foi o do Atlas Celeste do Mourão então esse livro do Mourão é um livro legal era um livro que eu usava quando eu tinha 12 anos mas eu não aconselharia a dar esses livros para crianças porque eles são meio confusos então você tem livros americanos aqui hoje em dia que são sensacionais então mesmo em outra língua então por exemplo um livro como esse aqui do universo aqui que é o mesmo só que eu trouxe dois porque isso aqui eu comprei na Inglaterra estava 3 dólares estava num surplus lá de qualquer coisa então você tem alguns livros mais profissionais tipo esses aqui da coleção do Arizona de planetas exoplanetas e você tem alguns Atlas aqui que são famosos como por exemplo o Millennium aqui que foi do tirado fotografia lá do Tico aqui você tem esse Night Sky Observer's Guide que é excelente uranometria Star Clans e você tem aqui o Carnegie Carnegie Atlas of Galaxies que é sensacional são dois volumes e eu tenho muitos Atlas do céu também mas estão em outro local aqui então basicamente era isso eu queria eu queria então agradecer a todo mundo pela paciência de ter escutado e vocês me passando feedbacks eu posso fazer outras apresentações mais detalhadas eu posso explicar mais algumas coisas algumas perguntas que vocês tenham escrevam então quem tiver interesse no Youtube ou me mande alguma mensagem que nos próximos vídeos eu vou tentar explicar o melhor que eu puder tá ok? obrigado então tchau